Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, irei apresentar aqui uma dica bem simples no DaVinci Resolve, que é de como fazer cortes em vídeos, tá bom? Algumas pessoas estão precisando somente dessa parte de edição aí, para ter um pouquinho mais de noção, porque estão se perdendo um pouco na hora de fazer o corte no vídeo. Então, resolvi fazer esse vídeo aí para ajudar essas pessoas que estão iniciando aí no DaVinci Resolve. Se você ainda não tem esse software, irei deixar na descrição do vídeo logo abaixo, o link de uma playlist de todos os vídeos que eu tenho feito até o momento sobre o DaVinci Resolve, tá bom? Um deles eu mostro como traduzir para o português, como baixar e instalar ele, várias outras dicas que eu mostro aí nos vídeos. Está a playlist aí na descrição. Então vamos lá, irei adicionar aqui o vídeo na timeline, para a gente poder fazer os cortes aqui para você ver algumas dicas que podem ser úteis para você, caso você ainda não saiba aqui na hora de fazer cortes nos vídeos, tá bom? Então vamos lá. Você adicionou o vídeo aqui na timeline e gostaria de deixar aqui ele em tela cheia. Então você vem aqui na opção área de trabalho. Como eu falei, vai ter um vídeo na playlist que eu mostro como traduzir para o português. Então você vai vir aqui em área de trabalho. E vai vir na opção full screen windows. Dependendo da versão do DaVinci Resolve que você esteja utilizando, possa ser que esteja diferente. Possa ser que esteja full screen ou simplesmente full screen windows, como o meu está mostrando, ou simplesmente tela cheia, tá bom? Então nesse caso, full screen windows. Ao clicar você observa que ele preencheu aqui toda a tela. Outra coisa aqui que pode te ajudar a deixar a área aqui da timeline um pouco maior para você trabalhar aí, eu estou aqui na opção full de mídia, tá? Onde eu vou botar aqui adicionar fotos, vídeos, músicas, para eu poder ir adicionando aqui na timeline. Então ela está aberta, quando eu clico sobre ela, ela oculta, liberando aqui uma timeline maior para eu poder trabalhar. Se eu clicar novamente sobre ela, aparece onde eu vou adicionar arquivos aqui na timeline. Ocultando. Então vamos agora aqui para a parte de cortes aqui no DaVinci Resolve. Eu vou puxar um pouco mais para cá, para eu fazer um corte aqui. Usar como exemplo para vocês aqui, tá bom? Então vamos lá. Para fazer o corte, você tem aqui três maneiras para você cortar o vídeo. Mas antes de cortar o vídeo, eu vou mostrar algo também aqui que é importante para você que está iniciando, que às vezes pode acontecer. O que é? Às vezes o vídeo aqui, ele pode estar unificado com o áudio, e às vezes você pode se perder ali porque você quer apenas tirar o trecho do áudio, e às vezes o áudio está unificado com o vídeo. Às vezes você quer apenas tirar o trecho do vídeo e deixar o áudio. Possa ser que essa opção aqui, dessa corrente, esteja ativada. Cliquei, ela ficou mais um pouco mais clara, né? E agora quando eu clico sobre o vídeo, observe que eles estão aqui unificados, o áudio e o vídeo, como você pode observar. Se eu desmarcar ele aqui e clicar aqui fora, eu clico agora no vídeo, arrasto. Se eu quiser apenas arrastar o áudio, excluir só apenas o trecho do áudio, está aqui. Então agora vamos para o corte. Como eu falei, tem três maneiras aqui de você fazer o corte no vídeo. Tem a opção de você vir com o cursor do seu mouse aqui e clicar sobre a giletezinha e fazer o corte em ação de um por um. Ou seja, você vai cortar o vídeo e depois vai cortar aqui, digamos, o trecho do áudio, caso você queira. E para você liberar o ponteiro aqui, você vai ter que vir aqui e clicar também e selecionar eles dois aqui e observe que foi separada, como você pode observar. Deixa eu clicar aqui a tecla Ctrl Z para desfazer a ação. Então, cada vez que eu clico Ctrl Z, ele desfaz uma ação que eu tinha feito. A outra maneira de você não estar vindo aqui com o cursor do mouse, observe que bem no finalzinho aqui da lâmina aparece a letra B. Então, se eu estiver aqui e clicar a letra B, um exemplo, eu vou botar bem aqui agora, e observe que quando eu clicar a letra B, a lâmina vai ficar indicando que está no ponto de uso. Então, eu vou aqui, letra B, observe que ela fica... Deixa eu clicar aqui no cursor do mouse, no cursor aqui, no ponteiro. Então, letra B, posso fazer aqui corte no vídeo e no áudio. E agora eu venho aqui sobre esse ponteirozinho e observe que ele está aqui liberado. Vou dar um Ctrl Z para desfazer novamente. Vou desfeitar a ação. E lembre-se que aqui nesse cursor, nesse ponteiro aqui, aparece a letra A, para você não precisar toda hora estar vindo aqui na letra A, a não ser... no ponteiro aqui, a não ser que você queira. Então, vamos lá. Vou usar aqui a letra B para liberar a lâmina novamente, ó. Tá? E agora, digamos que eu quero que ele libere aqui... Pronto, foi cortado. O ponteiro aqui. Então, eu clico simplesmente na letra A, observe que ele ficou laranjado e pronto. Eu posso fazer aqui a ação. Deixa eu desfazer aqui, ó. Pronto. Vamos lá. Letra B para liberar a lâmina, para corte, liberou. Vou fazer aqui o corte, ó. Tá bom? Foi feito aqui o corte, como vocês podem observar. Letra A para liberar o ponteirozinho aqui, ó. E aqui foi feito o corte. Agora, a outra maneira de fazer o corte, deu o Ctrl Z para desfazer a ação aqui, caso você queira cortar os dois de uma vez só, para não ficar vindo cortado de um por um, é simplesmente clicar a tecla Ctrl mais B, ou seja, Ctrl e depois pressionar a tecla B. Vai fazer o corte aqui. Então, vamos lá. A tecla Ctrl e a letra B fez o corte de uma vez só dos dois aqui, ó. Deixa eu desfazer na letra Ctrl Z. Então, a tecla Ctrl é essa que está aparecendo aí na tela, que é C, T, R, L. Você pressiona ela, ó. Cliquei, pressionei, depois você pressiona, dá um clique sobre a letra B. Pronto. Assim foi feito o corte, tá certo? Deixa eu desfazer Ctrl Z. Agora, eu vou cortar aqui essa parte do vídeo, a tecla Ctrl e a letra B. Irei lançar isso aqui fora, clicando a tecla Delete para poder excluir. Certo? Foi excluído totalmente. A outra maneira que você tem de excluir o vídeo, deixa eu dar um Ctrl Z para desfazer aqui, ó. Aqui está o vídeo. Certo? A outra maneira que eu tenho para você excluir é clicando, selecionando a parte desejada, seja uma ou as duas, clica o direito do mouse sobre ela e excluir selecionado. Então, em alguns momentos, deixa eu desfazer aqui em Ctrl Z. Em alguns momentos, a tecla Delete vai ser muito útil ou Delete ou Del, conforme o seu teclado aí, tá bom, pessoal? Vai ser muito útil em alguns momentos. Em outros momentos, é importante usar Excluir Selecionados. Então, vou mostrar para vocês aqui como exemplo. Já tenho essa parte aqui cortada e vou fazer um corte aqui, tá bom? A letra... A tecla Ctrl e a letra B. Fiz um corte, como você pode observar, aqui, ó. Então, em alguns momentos, se eu clico a tecla Delete, vai ser bacana porque todo o vídeo que está aqui para trás, ele vai unificar aqui. Deixa eu desfazer Ctrl Z. Então, digamos, o vídeo que tem na parte de trás aqui, ele vai vir e unificar com o outro que vai ficar, que vai ser esse aqui. Então, isso, em alguns momentos, no corte é interessante. Então, vamos lá? Selecionada a tecla Delete ou Delete é excluído o que eu desejei, que a gente tinha selecionado, e veio toda a parte do vídeo e unificou aqui. Deixa eu desfazer aqui. Mas, em alguns casos, a tecla Delete não vai servir. Vou dar um exemplo. Digamos que você quer excluir apenas esse trecho do áudio aqui. Só um exemplo que eu estou dando. Se você clicar na tecla Delete, o que acontece? Ele empurra o trecho que está cortado do vídeo para frente e aí vai ficar desproporcional. Tanto o vídeo como o áudio, porque não vai ficar interessante. Deixa eu dar um Ctrl Z para desfazer aqui a ação. Do mesmo jeito é no vídeo. Eu vou excluir com a tecla Delete ou Del do teclado, dependendo do teclado, como eu já falei. E observe o que vai acontecer. O trecho do vídeo foi, o áudio ficou, e ficou uma coisa aqui meio que desproporcional, porque o áudio não vai ficar compatível com o restante do vídeo que for unificado. Deixa eu dar um Ctrl Z. E aqui estão os dois juntos novamente. Então, se você quiser excluir apenas o áudio, então você clica sobre ele com o direito do mouse e vem excluir selecionado. Observe que ficou um vão aqui que você pode adicionar outro trecho de áudio. Digamos, aqui você disse alguma coisa que não ficou interessante no seu vídeo, tá bom? E aí você gostaria de gravar novamente um trecho somente dessa parte, você venha, grava esse trecho de áudio e depois adiciona aqui, faz o corte, adiciona, enquadra ele certinho aqui e vai ficar interessante. Deixa eu dar um Ctrl Z para desfazer aqui. Digamos que você quer excluir apenas esse trecho do vídeo aqui, para adicionar um outro trecho de vídeo nessa parte que vai ficar em branco aqui, vazia. Então você clica com o direito do mouse sobre ela e excluir selecionado. Então vai ficar o espaço livre aqui para você vir com outro trecho de vídeo, tá? Deixa eu dar só um exemplo aqui, clica a letra A e copiar isso aqui e adicionar aqui. Observe que foi adicionado aqui um outro trecho de vídeo. Só um exemplo que eu estou dando para vocês aí, eu fiz apenas uma cópia daqui, preenchendo o espaço que ficou em vão aqui, vazio. Vou dar o Ctrl Z para desfazer as ações que eu fiz aqui. Então, como você pode observar, se você quiser os dois, seleciona, clica com o direito do mouse sobre ele e excluir selecionado. Vai ser excluído os dois. E aí, para você unificar essa parte aqui, você vai arrastar para cá. Ou, se você quiser deixar isso em vão livre aqui, para você adicionar um outro trecho de vídeo que você preparou, que você quer adicionar com áudio, aí você adiciona, você fica à vontade. Deixa eu dar um Ctrl Z, lembrando que o Ctrl Z sempre desfaz as ações anteriores que foram feitas no vídeo. E como você pode observar, todo vídeo está aqui unificado novamente, sem encoste nenhum. Ctrl Z desfaz. Beleza? E se você gostou desse vídeo, deixe aquele like para apoiar o canal. Se não é inscrito, clique no botão de inscrever-se logo abaixo, clique sobre o sininho e você irá receber todas as postagens aqui do canal. Fique com Deus e até a próxima!